Olá amigos da TV do Povo, aqui no Bairro Esperança acaba de acontecer mais um acidente na rua Crisântemo em frente, em frente, vamos ver, vamos descer aqui e ver o que está acontecendo em frente aqui na igreja Maranata, na rua Crisântemo, no Bairro Esperança e Patinho, vamos ver o que está acontecendo aqui vamos sair do carro e ver o que está acontecendo olha aí, vamos ver o que aconteceu aqui rapaz, olha, acidente, acidente, o que aconteceu aqui na Avenida Crisântemo vamos ver o que aconteceu então, só para confirmar, sem mostrar as suas imagens, o carro veio a contramão de lá para cá carro veio a contramão de lá para cá e bateu de frente com ele que estava indo trabalhando, entregando do mercadoria, você é parente dele? não, sou amigo dele aqui vamos mostrar aqui é a marca do pneu do carro o pneu do carro aqui, essas marcas no chão aqui né essa aqui é do carro a marca do carro quando pegou ele está aqui rapaz, olha só, o SAMU chegou olha como é que é o perigo do trânsito o pessoal confirmou que agora é extra oficial que aconteceu que a moto vindo de lá para cá e o carro veio na contramão e fez essa bagunça toda então o pessoal do SAMU chegou prontamente e vai fazer aí já isolamento da pista Polícia Militar em breve chegará para fazer o registro dessa ocorrência para mais uma vez para mais uma vez você de casa está vendo para mais uma vez aumentar as estatísticas de acidentes envolvendo imprudência no trânsito todo o Brasil mas em especial aqui em Patinga nessa noite sexta-feira, valendo que é o carnaval pode estar embriagado não sabe que é um carro prata, brava e ele fugiu sem prestar socorro lamentável isso lamentável o que tem acontecido em toda a Ipatinga o SAMU chegou e já está isolando o rapaz vamos ver aqui preservando obviamente preservar a imagem do rapaz para não mostrar a imagem dele o excelente trabalho do SAMU isolando o corpo dele mobilizando com toda a segurança para evitar de fraturas a Polícia Militar acaba de chegar para fazer as devidas ocorrências e você de casa então observe a gente precisa ter muita atenção no trânsito está dias estressantes está muito difícil da gente poder sobreviver nesses dias é mais carro do que do que pessoas do que a população é muito carro para pouca gente então está aí deixe o seu like sua inscrição youtube.com barra atv do povo estamos ligados no trânsito de Ipatinga a gente se encontra aqui forte abraço fique com Deus muito cuidado nesses últimos dias onde nós estamos aí vivendo essa dificuldade falei mais um carro sendo socorrido é isso aí a tv do povo a cobertura de tudo que acontece em Ipatinga as nossas câmeras estão ligadas até o próximo vídeo inscreva-se youtube.com barra atv do povo a gente se encontra aqui